aqui tem bastante adubo, se for fazer a conta aqui, se for dividir a quantidade de adubo por planta vai sair mais ou menos umas 200 e 350 gramas por cada planta, claro que está, coloquei espalhado coloquei espalhado, o amigo me perguntou aqui qual é a função do enxofre nessa formulação para quem não sabe tem alguns adubos que já vem, alguns fertilizantes que já vem com enxofre e assim, é muito importante, eu juro que vou fazer um vídeo específico falando sobre o enxofre que é muito importante, você produtor de tomate tem que saber a função do enxofre para a sua planta que é muito importante e é do começo ao fim, tanto na fase inicial como na fase final e está assim, vai ficar tudo assim, vou cobrir o adubo, vou deixar tudo planinho, tudo bem organizado tudo bem feitinho e vou lembrar de fazer um vídeo aqui específico falando do enxofre da sua importância e você vai se surpreender o que não é importante o enxofre, principalmente na cultura do tomate 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 o enxofre, principalmente na cultura do tomate